Eu, junto com minhas amigas Camila e Naida, nós somos arquitetos formados aqui em Goiânia, na escola antiga, a Escola de Belas Artes, que se tornou PUC, né? E nós temos uma influência muito grande de artistas goianos, voltados inclusive na área de aquarela. Então, nós temos trabalhos com influência das manchas aquareladas, né? Daquilo, dessa pegada. E eu, particularmente, trabalho com outras técnicas, como o ginta acrílica, né? Como o giz pastel a óleo, como a aquarela propriamente, mas sempre buscando essa pegada de manchas, de ter algo mais impressionista, um traço mais ágil, né? A Camila com a parte de escultura de argilas, né? E um pouco de aquarela. A Naida com cores e vibrantes de aquarela também, né? Eu, no meu próprio trabalho, trago ali uma... Eu separei em três blocos, né? Um pouco de uma experiência recente no sertão, que eu trago algumas coisas de memória e algumas coisas pintadas lá. Outra parte, né? Um pouco da cosmovisão cristã. E, numa terceira parte, eu inauguro uma área de retratos, né? Que começa aqui com uma pintura acrílica e vai com trabalhos em giz pastel.